Para mim o que trouxe é através das molduras que a gente vai identificar o outro lá fora E no mesmo tempo a gente está próximo dele e vendo o que está ocorrendo lá fora, todos os movimentos E aí a gente se sente com mais segurança Eu entendi que a gente estando para cada moldura da janela, a gente pode observar lá fora e sentir mais seguro E está vendo o outro, os movimentos do outro É uma situação ruim, eu acho, na verdade É uma coisa meio... Você na verdade não se coloca junto com o outro Você acaba excluindo o outro, vendo os movimentos que ele está fazendo lá fora E a gente está aqui fechado, praticamente do lado de dentro Só através do quadro Eu estou vendo uma carambola madura, bem amarelo Eu consigo ver o chão com plantas rasteiras Mais na frente uma bananeira ou uma... Geroba, eu acho Verde, pequenininha Plantas com folhas pequenas Capim, mato Aí consigo ver mais atrás folhas secas, galhos secos Aí consigo ver também o sol em alguns lugares, a sombra No verde Tem uma flor amarelinha Uma folhinha seca Uma folhinha seca E uma pedra, perto da carambola Uma coisa que me chamou a atenção foi ver até os objetos que estavam em torno da janela Contra a luz Estavam mais escuros e do lado de fora bem mais claro Talvez até um pouco sobre os rostos E daí a gente pode ver alguém passando também Fazer uma chance Eu acho que eu nem salvei como eu ouvi Eu ouvi o som do rio Eu vi, eu vi o salinho também As folhas ali, o contraste da luz As árvores, o vento Eu ouvi isso E aí Obrigado.